Eu terminei de ler esse aqui, Fantasmas na Biblioteca, do Jacques Bonnet, eu mostrei naquele vídeo Aniversário com Livros, e quando eu comprei esse livro no Impulso, e aí quando eu paguei, eu logo pensei assim, será que eu precisava mesmo comprar esse livro? E aí eu fui ler meio temerosa de que fosse muito superficial, que fosse aquele texto muito rasteiro a propósito do amor aos livros, o subtítulo dele é A Arte de Viver Entre Livros, mas me surpreendeu, ele tem uns ensaios muito gostosos, que eu acho que todo amante de livros vai encontrar alguma coisa com a qual se identificar. Tem um ensaio sobre arrumar e classificar, tem um sobre bibliomanias, tem um outro aqui sobre práticos de leitura, e tem aquele que deve ser o mais interessante, Personagens Reais e Personagens Fictícios, em que o Bonnet nos diz que os personagens que a gente encontra dentro dos livros são muito mais reais do que os escritores que inventaram esses livros. Os escritores é que são os personagens fictícios, e ele explica por que ele está dizendo isso. Bem legal, bem gostoso. Também li esse aqui, da Tess Gerritsen, O Clube Mephisto, aliás, li os dois, que é um dois em um, né? E O Clube Mephisto é dessa série com a detetive Jane Rizzoli e a patologista Maura Isles, Rizzoli Isles, e eu gostei muito dos três livros que eu li dessa série até agora, e eu quero ler outros, foi o que eu mais gostei. Eu quase dei cinco estrelas para ele no Scooby, mas tem uma outra coisinha que eu teria feito um pouco diferente, e aí eu teria dado uns quatro e meia, se o Scooby permitisse dar quatro e meia, mas eu quase dei cinco, gostei bastante mesmo. Inclusive, quando a gente chega no final, tem um pós-fácil assinado pela Gerritsen, em que ela esclarece qual foi o ponto de partida para ela inventar essa história do Clube Mephisto, que é muito interessante, tem até um arcabouço teológico, ainda que não seja a minha teologia, mas é uma ideia válida, é uma ideia bem interessante, bem original, e no pós-fácil ela conta qual o ponto de partida, que aí ela bolou essa história do Clube Mephisto, e eu acho que vale a pena não só ler o livro, que é muito bom, como esse pós-fácil mostra que os escritores de romances policiais não são aquelas pessoas semi-ignorantes, que escrevem para leitores semi-ignorantes as suas historinhas policiais, não. Eu nunca achei isso, mas eu vejo comentários de algumas pessoas falando com tanto desprezo da literatura policial e dos autores de romances policiais, que eu acho que pensam isso. Deveriam ler o pós-fácil, que a Teres Gerritsen escreveu para o Clube Mephisto, e deveriam ler o romance Clube Mephisto. Ela é uma pessoa muito mais informada, e com um cabedal de leitura, uma bagagem de leitura, muito maior do que esse tipo de... entendido em literatura, ou leitor sofisticado, costuma pensar. O outro livro dela, desse voluminho que eu também li, é o Gravidade, que não é da mesma série, e eu gostei dele, mas eu gostei muito mais do outro. Só que esse aqui tem... O seu lado é interessante. Ele ficou me lembrando muito, muito, até o final, o clima do filme Ali, O Oitavo Passageiro. Só que aqui o passageiro que está a bordo da atração espacial é um micróbio. E a forma como a Teres Gerritsen narra as cenas em que alguém é contaminada por esse micróbio, por esse agente patogênico da história, aliás, o livro deveria se chamar Quimera. As cenas são escritas de uma forma que lembra história de terror. Então, para mim, é como um Ali em O Oitavo Passageiro, sendo que o passageiro aqui seria uma ameaça biológica. Muito interessante, muito interessante. Ainda que não tão bom quanto esse, na minha opinião. Mas a história também é boa e a ideia é boa. E o clima. E eu estou lendo ainda O Homem Revoltado do Caminho, eu cheguei hoje na página 183 e eu estou fazendo várias marcas, está cheio de sublinhadas o meu livro e essa minha edição. E eu estou anotando também, eu estou anotando várias coisas no livro, porque eu quero tornar o raciocínio que o Caminho faz, que ele parte das primeiras ideias, das primeiras ideias mesmo, do raciocínio inicial dele. Ele parte de vários pontos para ir desenvolvendo esses pontos e amarrando ao longo da narrativa. Então, eu fiz vários escritos aqui, várias anotações. Não vai dar para vocês lerem, mas dá para vocês verem que eu estou escrevendo um livro. E é justamente para tornar mais claro para mim mesma. E não é um livro que dê para ler rápido, para eu conseguir fazer uma leitura boa, não uma leitura perfeita. Eu sei que eu não estou conseguindo pegar todas as ideias, captar tudo que o Caminho quer passar nesse livro, O Homem Revoltado. Mas para conseguir fazer uma leitura o máximo possível nas minhas condições atuais, no meu momento atual, o máximo possível, uma leitura boa, uma leitura proveitosa. Eu tenho que ler ele devagar. Ele tem 351 páginas, eu estou a 183. E ler ele devagar e assim, fazendo anotações e sublinhando. Fazendo anotações e sublinhando. Mas está muito bom. E o outro que eu estou lendo, que é assim a leitura recreativa, para alternar com aquele ali, é a Livraria 24 Horas, do Mr. Penumbra, do Robin Sloan. Eu cheguei, passei da página na 110 até agora. E está gostoso, a escrita dele é boa, mas eu estou achando que ele está demorando um pouquinho para revelar qual é, afinal de contas, o mistério dessa livraria, do Mr. Penumbra. O livro tem 288 páginas, eu passei da 110 e até agora eu estou voando. Mas está gostoso, não está ruim, não. Só que eu ainda não posso dizer se o livro realmente é bom, porque eu quero ver como é que ele vai fazer. Até agora, eu estou achando muito curioso essa coexistência que o livro faz e que é a experiência do autor que ele conta aqui na orelha, na pequena biografia que a editora colocou dele, do Robin Sloan, essa coexistência que o livro apresenta entre o mais novo e o mais antigo. Essa livraria que tem um jeito de coisa muito antiga, de antiguidade mesmo, quase que de cego, e o fato de o tempo todo você ouvir falar no Google, ouvir falar em sites, em construção de sites, em pixels, e como é que se monta uma livraria virtual e as imagens em terceira dimensão, e como é que se faz isso. Aqueles que entendem de informática, que entendem de internet, como se montam sites, vão até entender melhor, mas não é difícil também, não. A linguagem não é difícil, mas eu estou achando bem curiosa essa vivência em dois mundos, esse contraste que o livro faz o tempo todo, com o muito moderno e o muito antigo.